A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou no fim de semana e tem realizado aí nas últimas semanas uma operação ou várias operações de fiscalização de combate ao transporte clandestino. Quem vai atualizar essas informações pra gente é Erika Blaney. Erika, boa noite pra você. Oi, Porta Nova, boa noite pra você também. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no DFECO. Exatamente, essa operação que começou na quinta-feira e terminou ontem, domingo. Teve como saldo 14 veículos identificados como piratas apreendidos e também não foi só isso não, viu? 18 ônibus ou micro-ônibus também retirados de circulação simplesmente pelo fato de que não ofereceram condições mínimas de segurança para os passageiros. Essa operação foi realizada tanto nas ruas quanto nas garagens e tem como objetivo justamente promover combater o transporte pirata e é claro que pra combater o transporte pirata é necessário que haja aí a promoção de um transporte público de segurança, com segurança para os passageiros. Por isso, essa ação. Os fiscais da NTT conferiram conforto, acessibilidade, higiene e a segurança de mais de 180 ônibus. E o resultado dessa operação que deve ter continuidade nos próximos dias é exatamente esse, mais de 20 veículos apreendidos e multados. E nós temos também a fiscal da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Letícia Dantas, que fala, faz um resumo da atuação da agência de fiscalização. Se tem alguma inconformidade que impede a circulação do veículo, a gente emite um documento retirando esse veículo de tráfego e ele só pode voltar a circular quando ele resolver todas as pendências que foram listadas pelo fiscal. Operações, como eu disse, não foi a primeira e são várias realizadas. A gente sempre atualiza pra vocês aqui as informações. Muito obrigado, Érica.